E olha quem apareceu de novo aqui em São Caetano, isso, ela mesma, a Árvore de Natal, agora ó, na Praça Cardeal Arco Verde, iluminada, mais uma Árvore de Natal acesa aqui em São Caetano e amanhã no Parque Cinco Mendes. Mas nós temos que dar continuidade às festividades da nossa cidade que vão até o dia 6 de janeiro. Então esse aqui é um marco muito importante no nosso município e ele representa para nós esse marco inicial e o comércio em nossa cidade. Então muito importante essa decoração e que a gente traga alegria para o povo de São Caetano do Sul. Ah, muita festa, muita alegria, né, domingo agora teremos Vanessa da Mata lá na Fundação das Artes, 15, 16 e 17, três grandes shows. Ó, eu já vou fazer o seguinte, vamos dar um furo aqui para vocês, fechou o show do dia 16, será Ivan Lins no dia 16. Então nós teremos Ney Mato Grosso e Ivan Lins e finalizando com o Jota Quest. É isso, grande show. E amanhã também tem programação. Isso, amanhã a gente inaugura a vila lá do Chicomente, né, doutor? Aquela vila de Natal ficou muito bonita, tá muito grande aqui. E amanhã também tem programação.